A gente tem uma última aqui, ó. Oi, Cris e As, Rafa Belli aqui, tudo bem? Hoje é meu aniversário, parabéns, Rafa! Parabéns! Ele diz assim, ó, esse episódio foi um presente, eu amo esse assunto. Ulisses, duas perguntas, eu vou fazer cada uma então, tá? Pra você poder responder. A primeira é, como você lida com as emoções e energias que geram ao lidar com esses casos? No início eu ficava meio abalado, o próprio esse padre, quando ele se matou, eu fiquei bem abalado, me sentindo culpado e tal, mas aí depois isso passou. Eu acho que eu vou criando um distanciamento, que aí eu não consigo mais ficar muito abalado. A não ser quando vem uma coisa nova. Tipo essa mãe, por exemplo, eu fiquei abalado, sabe? Sim. Então, tem umas coisas assim, novas, que me espantam. Mas, eu acho que eu desenvolvi um mecanismo que é muito parecido com um médico. Pensa num médico que trabalha numa UTI neonatal, que tá ali todo dia dando notícia triste, ele não pode se abalar. Ele não pode sentir, porque senão não trabalha. Isso. Então, eu crio esse distanciamento, sabe? Então, eu tive uma ajuda também no início. Eu fiquei muito abalado. No livro da Elize Matsunaga, tem uma história de uma prostituta que se suicida. Só que essa mulher, eu encontrava com ela durante a pandemia. E ajudava pra caramba, eu conversava. Só que aí, quando eu fui escrever o livro, tipo, seis meses depois, eu mandei uma mensagem pra ela e ela não respondeu. Aí, eu fui atrás da amiga que tinha me indicado ela. Ah, eu tô tentando falar com a Penélope e não consigo. Ela falou, cara, tu não sabe? Ela se matou. Aí, eu levei um susto assim, sabe? Nossa, como assim? Aí, eu fui atrás da mãe, que eu queria, sabe, conversar com a mãe. Eu queria que a mãe soubesse que ela ia participar do livro. Aí, eu encontrei a mãe. Ela ofereceu muita resistência, mas depois ela me atendeu. E ela me deu o diário. Ela disse, eu sei quem é você. Você é muito citado no diário dela. Nossa. E ela se abria... Muito obrigado. Ela se abria comigo. Parecia que ela tava fazendo uma terapia. Uma coisa que eu fiquei muito... Que eu fiquei muito curioso. É que as prostitutas não se abrem facilmente. Tem prostituta que, pra começar a contar uma história, levava três meses. Essa, não. Na primeira semana, ela já tava... Contava do Marcos, do Bordel. Contava das viagens que ela fazia. Confiança em você. Super. E assim, ela já tinha a ideação do suicídio e eu não sabia. A mulher já tava... Ela escrevia no diário? E você era citado falando o quê? Ela tava numa depressão profunda. Ela tava numa depressão profunda. Ela se matou porque ela era abusada pelo pai. Ela era abusada pelo pai. Ela não sabia que ela era abusada pelo pai. Porque ele abusava... Ele abusava dela quando ela tava dormindo. Só que ele ficava abaixado perto da cama dela e colocava só a mão pra abusar. E enquanto ela tava sendo abusada, porque ele tinha uma mão muito peluda, ela tinha pesadelos com aranhas caranguejeiras. E aí, ela foi fazer a terapia, fazia não sei o quê. Ela descobriu na terapia que ela era abusada. Só que, ao invés dela contar pra mãe, ela resolve sair de casa. Aí, o pai morre num acidente de carro. E a mãe desconfia porque ela tava numa viagem... Porque ela era modelo. Ela tava numa viagem fora do Brasil. E a mãe fala... Olha, teu pai morreu e tu tem que voltar pra cá. É o funeral. Ela disse... Olha... É... Boa sorte aí, mas eu não vou, não. Descanso em paz. E a mãe ficou desconfiada. E a mãe só veio entender o que aconteceu quando ela foi pegar o diário do povo de morte. Aí, cara, eu fiquei bem mal com essa história. E ela citava você como o quê? Ela citava... Ela dizia que... Que a vida dela era muito triste com aquele dia... Ela fazia diário, diário, diário mesmo, sabe? Chegando no final do dia, ela dizia como tinha sido o dia dela. E ela dizia que... Por exemplo, era um dia que tinha me encontrar. Aí ela botava assim... Nossa, hoje meu dia vai ser ótimo porque eu vou encontrar com Ulisses. Ela se sentia muito orgulhosa de estar colaborando com o livro. Nossa. Você deve ter ficado bem sensibilizado por conta disso, né? Aí tu vê. Na história da Suzane, eu não me lembro de nenhum baque emocional que eu tive. Mas aí teve isso no da Elize. E no da Flor de Elize, o negócio do padre. Porque eu tinha um envolvimento direto com o passado desse padre. Mas você tinha aprendido naqueles ensinamentos de não entrar em choque. Por isso, acho que você foi criando essa... É. Essa barreira. E às vezes a gente tem uns pensamentos cruéis, assim, sabe? Tipo, eu ficava pensando... Ah, esse padre se matou por conta dessa revista. Agora que eu vejo o que ele fazia... Às vezes eu penso, olha, é um a menos. Porque um predador sexual, ele já tinha sido preso, condenado. Já tinha saído da cadeia em... Sabe? O cara... E fazia de novo. Não tem, né? Eu sou contra a pena de morte. Quero deixar isso bem claro aqui. Mas aí quando eu vi... Lembrando que eu ainda fiquei mal. Porque esse padre se matou. Quando agora eu fui pesquisar a história dele e digo, olha, menos um. Mas nesse caso não tem cura, né? Então a reintegração na sociedade é um perigo. Tchau. Tchau.